A live do Dia dos Namorados, realizada pela TV Gaspar no último dia 10 de junho, arrecadou ração que foi distribuída entre os abrigos de cães da cidade. Durante a última semana, foram feitas as retiradas das doações nas agropecuárias e também a entrega dessa ração nos quatro abrigos beneficiados. Nós aqui do abrigo São Francisco de Assis, a Sandra e o Paulo, agradeço a toda a comunidade e a todas as pessoas que colaboraram na doação de mais 245 kg de ração. Para nós vai fazer uma grande diferença. Os nossos animais já estavam bem na quantia, bem esticadinho. Além das doações do público, agropecuárias da cidade também contribuíram doando ração. Todos que fizeram alguma doação na live, participaram de um sorteio de brindes referentes ao Dia dos Namorados. Esses brindes sorteados foram doados por empresas de Gaspar. A importância é que a gente tem que ajudar uns aos outros, principalmente, sempre, mas principalmente nessa época de pandemia, que está tão complicado. Desde o início a gente topou de cara ajudar nessa campanha maravilhosa e a gente espera de coração que venham mais por aí e que a gente possa participar também. Toda a ração arrecadada foi distribuída de forma proporcional aos abrigos de cães, que vivem de doações e precisam de ajuda para conseguirem manter as suas atividades. Para mim, e para os piludas é a coisa mais maravilhosa que existe, que eu dependo disso. Gente, esse é o melhor apoio que a gente recebe. Por quê? É uma comida que a gente recebe, a gente não tem de onde tirar, que a medicação a gente compra. Às vezes, como vocês me ajudam, ah, precisa comprar um pó de pulga, ração, alguma coisa, vocês me ajudam. Então, para mim, é uma grande importância receber essa doação da comunidade. Eu também gostaria de agradecer a vocês aqui da TV Gaspar, que trouxeram hoje a ração para a gente, para todos os colaboradores da live, né? Então, tudo que puder vir de ajuda em termos de cercar o que é a tela que a gente precisa ou o Eternite para fazer os acabamentos da casinha, porque essa casinha a gente tem, só falta a cobertura, né? Então, desde já a gente fica agradecido por todos que colaboraram. A gente acabou de receber aqui uma quantidade de ração que vai ajudar bastante os animais aqui. E seria isso hoje o meu agradecimento a eles que trouxeram, a TV Gaspar, o pessoal que colaborou, né? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma